Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, internautas que nos assistem. Senhor Presidente, eu venho hoje, com muita felicidade, registrar o dia de ontem que tive no município de Alcântara. Fui cedo ainda, para o município de Alcântara, participar, deputado César Pires, da festa do Divino Espírito Santo, que eu tenho certeza que V. Exª já teve a oportunidade de ir lá também. E dizer, deputado Vinícius Louro, da energia, da alegria e da importância de um evento como esse, não só para o município de Alcântara, mas para o estado do Maranhão. Lá, deputado Souza Neto, há a tradição daqueles visitantes que chegam até a cidade no dia da festa, assim como também os moradores, em todas as casas que passam, onde estão acontecendo a festa, nada lhes é cobrado. Tudo é doado pelos donos da casa, como uma forma de demonstrar a doação, aquela doação que Deus pede a gente para que façamos, principalmente, em relação ao próximo. Mas o que mais me impressionou foi o engajamento, o envolvimento de toda a população do município de Alcântara na realização da festa do Divino Espírito Santo. A alegria com que o povo vai às ruas, deputado Souza Neto. A alegria, o ânimo, a perseverança e a força de vontade e fé na vida das caixeiras, que existem caixeiras que, com 84 anos, sobem ladeira, descem ladeira e ainda têm à disposição para todos os anos estar colocando o seu nome, a sua pessoa à disposição para a realização da festa. Um evento que talvez seja o evento de maior repercussão, no sentido religioso, no estado do Maranhão e que traz a lembrança e o sentimento em todos os maranhenses da importância em se manter as nossas tradições, da importância em preservarmos a nossa cultura, aquilo que há de mais bonito em qualquer estado, em qualquer cidade, que é o seu povo. A riqueza da gente, a riqueza das pessoas de Alcântara realmente é o maior tesouro de Alcântara. E fica aqui o nosso agradecimento ao Sargento Leitão, vice-presidente da cidade, do município de Alcântara, que nos acompanhou ao longo de todo o dia de ontem, ao jovem Ricardo Soares, ao vereador Haroldo Júnior e a todos aqueles que estiveram ao nosso lado, caminhando na procissão, visitando a casa dos festeiros. Fica realmente a minha eterna gratidão, senhor presidente, aos ensinamentos que tivem no dia de hoje, principalmente com as caixeiras da festa do Divino Espírito Santo. É uma festa que realmente merece ser preservada, merece ser ampliada e merece o apoio de todos. Portanto, parabéns ao povo de Alcântara, parabéns ao município de Alcântara e que essa festa possa ir além por muitos e muitos anos para o bem do povo do Maranhão e em função da manutenção e da sobrevivência da cultura do nosso estado. Era o que tinha a relatar, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.